Música Apresenta a este relatório uma série de proposições e medidas que auxiliam em muito na formulação de políticas públicas no Brasil para que sejam os indígenas venezuelanos inseridos socialmente em nosso país. Assim, por exemplo, cito o grave problema de crianças indígenas sem documentação. Aliás, em 2018, indica o relatório, o Brasil promoveu um grande avanço ao dispensar registros dessas crianças indocumentadas, mas que também é problema que persiste com adultos, idosos, indígenas que chegam ao país. Portanto, um belíssimo relatório, importantíssimo, e que certamente propiciará inúmeras discussões sobre estes seres humanos que, por ausência de status político formal, não conseguem usufruir das políticas públicas sociais no país. Então, acompanhem comigo e estaremos juntos na divulgação deste grande relatório. Muito obrigado. 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 Obrigado.